No Eu Fiscaliza Entrevista nós vamos conversar com Fabiano Pompermaier, engenheiro e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Fabiano, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer em falar desse assunto. Qual que é a situação da malha ferroviária no Brasil, em relação a sua infraestrutura e também a sua eficácia e eficiência? A nossa malha tem uma idade considerável, algumas linhas são construídas no início do século passado, por assim dizer, mas a gente tem também algumas linhas bem modernas, principalmente com alta capacidade, sendo referência em termos de eficiência para o mundo, mas a gente tem claramente uma necessidade de ampliar essa malha. Nós temos malhas construídas há muito tempo atrás, ligadas a atividades econômicas que já não existem ou que não demandam transporte ferroviário e em outras regiões eu tenho produção agrícola, mineral, precisando de transporte ferroviário e nós não temos linhas em extensão e capacidade suficiente. Então a gente tem uma clara carência na região centro-oeste e norte do país e uma carência também muito grande no acesso aos principais portos do país na região sul-sudeste. A extensão é a mesma do início do século passado? A gente mantém mais ou menos a mesma extensão, em pouco menos de 30 mil quilômetros. Desses 30 mil, cerca de 10 mil sequer tem necessidade, não tem demanda de carga para o transporte ferroviário e acaba sendo mais eficiente levar de caminhão. E precisaríamos construir outros 10 mil, quase 10 mil quilômetros a mais para atender essas regiões que hoje não estão sendo atendidas para a produção agrícola e mineral principalmente. Após essas concessões, a gente teve melhorias no setor? Aumentou muito a produção, o volume de carga transportado nas linhas existentes, reduziu o número de acidentes, reduziu o consumo de combustível por tonelada transportada. Houve muita eficiência nesse sentido. Mas não houve ampliação da malha, até porque o modelo de concessão adotado não era muito atrativo para fazer a ampliação da malha. É um problema complicado porque o investimento numa linha ferroviária nova é um investimento muito elevado, é muito caro. E o atual modelo de concessão, ele funciona hoje no país? Ele funciona dentro do que ele foi pensado para se fazer, que era aumentar a produção de carga transportada, permitiu o investimento nas malhas existentes. Elas estão transportando praticamente no limite de capacidade, onde se tem demanda. Mas há algumas críticas de que você tem alguma limitação de acesso a novos usuários e também de interconexão entre as malhas. Alguma mudança no modelo regulatório poderia ser feita? Sim, claramente. Poderia ter algumas coisas para aumentar a concorrência na prestação de serviços de transporte. Mas nada disso vai ser eficiente se você não tiver capacidade física nas linhas férreas para isso acontecer. Precisa vir um investimento primeiro, depois alterar o modelo regulatório para dar concorrência no setor. Você acha que não há uma prioridade na política nacional de transporte ou do plano nacional de logística em relação ao transporte ferroviário de cargas no Brasil? Prioridade teve. Capacidade de execução é que não teve. Isso começa a aparecer muito recentemente, um pouco com execução direta pelo governo federal de investimentos. A ferrovia Norte Sul foi toda construída com recurso público, por exemplo. Mais recentemente, aí é muito mais claro a prioridade do governo em fazer novas concessões em ferrovias e promover investimentos nas concessões existentes. Onde é que funciona hoje o transporte ferroviário no Brasil? Tem diversas ferrovias que, inclusive, são referência mundial aqui no Brasil. Ferrovia Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, elas são bem de embarque internacional quanto a desempenho de transporte ferroviário. Então, funciona muito bem. Só que elas têm uma demanda por transporte para elas próprias enorme, que é o minério de ferro transportado pela própria operadora. E tem outros também com boa capacidade, com um bom desempenho. Não por acaso, são as linhas mais novas também. Então, elas foram já construídas com a característica operacional, um projeto mais adequado, mais eficiente do que aquelas ferrovias construídas há 50 anos ou mais atrás. E por que o Brasil deveria investir nesse transporte de cargas? Porque é um transporte, meio de transporte, muito mais eficiente do que a situação que a gente tem hoje para o transporte de carga agrícola, principalmente. O transporte de soja e milho, por exemplo, pelo meio ferroviário, ele é no mínimo 30% mais barato do que via caminhões e rodovias. Você vai aumentar tanto a lucratividade dessas atividades que os empresários vão produzir mais, vão investir mais, você vai gerar mais empregos. Então, qual é a perspectiva agora para o setor no país? Uma série de projetos estão saindo do papel. Toda a renegociação contratual das concessões existentes para viabilizar mais investimentos nessas ferrovias já está em curso, com perspectivas de serem finalizadas. A expectativa agora é que realmente vai ter um boom de investimentos em ferrovias, o que deve alavancar muito o setor e todos os setores que utilizam a ferrovia para transportar suas cargas. Então, há uma boa perspectiva quanto a isso agora. Fabiano, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado, prazer é meu. Obrigado. 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 Obrigado.